Fala, galerinha! Beleza e pedidos? Eu sou o Fernando Ara com mais um vídeo pra vocês. Antes de começar esse vídeo, se você quiser aprender a tocar sanfona aí, galera, na conforto da sua casa, com o professor aí do seu lado, primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Vai estar lá o meu curso pra você dar uma olhada, conhecer os módulos de aula que nós temos. Nós temos muitas vantagens pra você em questão de estudo, por exemplo, um grupo fechado de 24 horas no WhatsApp, tirando dúvida, mandando vídeo, mandando incentivo, ou seja, te apoiando mesmo no seu estudo. Então, o primeiro link da descrição do vídeo vai estar aparecendo aqui também pra você acessar, tá certo? Galerinha, antes de eu começar esse vídeo, eu queria falar o seguinte, a música que eu vou passar hoje é a música Não Passa Vontade, da dupla Henrique e Juliano, tá bom? Ela tá estourada aí no Brasil inteiro, tá? Então eu vou passar pra vocês aí no tom original, se você gostou, então, deixa o like, que é muito importante, certo? Se inscreve no canal no botãozinho aqui embaixo aqui, ó, se tem um botão, se inscreva-se no canal. E eu queria mostrar pra vocês o depoimento do aluno meu, José Carlos, inclusive, José Carlos, um grande abraço pra você, tá? Você ter adquirido o curso, eu sei que você tá gostando do curso, tá? Então, galera, veja o depoimento dele aí no vídeo pra vocês verem que o curso dá certo, o curso ele é legal, tá bem bacana, ok? Fica o depoimento dele aí e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu! Olá, pessoal! Meu nome é José Carlos, eu tenho 48 anos. Esse curso de Sanfona do Pedrão é muito bom. Eu não sabia tocar quase nada e depois desse curso eu me animei e agora já estou aprendendo a tocar essa e outras músicas. Nunca é tarde para aprender, não desista do seu sonho. Valeu, abraço! Fala, galerinha! Então, começando aqui o vídeo-aula da música Não Passa Vontade do Plain Guilherme, estourada aí no Brasil inteiro, tá bom? Ela tem um solo, tá? No meio e um solo final, ok? Bem simplesinho, assim, de assimilar, tá? Aí, no caso, você vai dividir por partes aí pra você tocar, beleza? Então, eu começaria assim, ó. Seria mais ou menos isso o solo dela, ok? E no final, vai, repete... Tá? Basicamente é isso aí a música, tá? Então é o seguinte, começando aqui pegando, ó. Pegando aqui no Mi E no Mi aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Estou pegando oitava, tá? No Mi Tá? Então é essa a primeira frase Então ó E pega aqui no Dó Sustenido Aí eu vou pegar aqui Fá Sustenido e vou pegar o Lá Repete Essa é a primeira frase, ok? Segunda Segunda frase, eu vou repetir aqui o Mi, né? Aí eu vou fazer um duedo aqui no Sol Sustenido E no Mi, tá? Tá? Então ó Terceira frase Pegando aqui ó Tá? Pegando aqui no Mi e no Sol Sustenido Três vezes Aí eu vou pegar aqui ó O Si com o Lá Bemol O Sustenido Pegar aqui o Lá com o Fá Sustenido E o Sustenido com o Mi Tá ó Então as três frases de novo E a frase final Tá? Essa é a frase final Então eu vou pegar aqui no Mi de novo Tá? Aqui ó Em cima do acorde Dó Sustenido menor, tá? Pegando aqui ó O Mi O Sustenido Fá Sustenido com Ré Sustenido Ou Mi Bemol Ou Ré Sustenido Fá Sustenido com Ré Sustenido E o Mi com Dó Sustenido Vai ser feito aqui No Tá? Ok? Então ó Tá bom? Você viu aí que é bem facinho Né? Não tem nada de segredo aqui Tá? Então ó Mais uma vez E no final da música Você vai repetir né? Ó Pegando aqui no Dó Sustenido E Lá Já pega o dedo 1 Já faz Sustenido Segurando Lá Finalizando o Sustenido Com Si E dá o arraste pra cima Tá? Simplesmente isso no final Então você vai repetir ó Um Mi Essa parte Aí Tá? Finalizando a música Bem de boa Simplesmente certinho Tá? Aí A sofona Ela entra aqui ó Por quê? É Ä É É É É De À E já vamos só de novo, né? Então a base dela aqui, ó Na hora de entrar a música É, é, é Gó, Cm Gó, Cm Gó, Cm Gó, Cm Gó, Cm Fá, Cm Gó, 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 Cm Ok? Na hora de acompanhar a nota do refrão Gó Gó Gó, Cm 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 Bó, Cm Gó, Cm Gó, Cm Pessoal, então é esse aí o vídeo Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal aqui embaixo Deixe seu like Espero que você queira aprender mais sobre a corgião Essas terras que eu usei aqui Tentar conhecer um pouco mais o seu instrumento Meu curso está aqui na descrição do vídeo Vai estar aparecendo aqui no quadradinho para você ir lá conhecer Galerinha, um forte abraço Valeu, até o próximo vídeo